Oi gente, eu sou a Cíntia, da Livros e Montanhas, e hoje eu vim responder uma tag que eu vi no canal da Tatiana Feltrin. Ela, se eu não me engano, ela viu um canal em inglês, ela traduziu, e eu achei legal, e vou também fazer, que é a tag isso ou aquilo. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta, audiobook ou livro? Eu prefiro livro, acho que eu nunca ouvi um audiobook, mas eu prefiro mesmo o livro, eu gosto de ter o livro, e ler o livro, não gosto muito de ficar ouvindo, a não ser que eu mesma esteja falando, adoro ler em voz alta, mas prefiro o livro. Segunda pergunta, capa dura ou capa mole? Eu prefiro capa dura, mas infelizmente as capas duras, não, as que tem capa dura, são mais caros, então, normalmente a gente fica com a capa mole mesmo, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu prefiro a capa dura. Terceira pergunta, ficção ou não ficção? Eu gosto dos dois, mas eu prefiro a não ficção, na verdade eu gosto muito de livros de fantasia, mas se for não ficção, eu gosto muito de livros de história. Quarta pergunta, fantasia ou vida real? Fantasia, eu gosto muito de fantasia, mas não quer dizer que eu não gosto de livros de vida real, também gosto, mas eu prefiro mais a fantasia. Quinta pergunta, Harry Potter ou Twilight? Harry Potter, sem dúvida nenhuma. Sexta pergunta, e-book ou livro físico? Eu prefiro livro físico mil vezes, milhões de vezes, porque na verdade eu gosto de colecionar os livros que eu leio, né? Não que eu não leia e-books, eu leio e-books, mas só se realmente eu não tiver condições de comprar aquele livro, ou se eu estiver muito na dúvida, estou com medo de comprar o livro e não gostar do livro, aí até eu leio em e-book, depois se eu gostar eu compro o livro, mas eu prefiro, meu vez, o livro físico. Sétima pergunta, comprar ou pegar emprestado? Eu prefiro comprar, não gosto de emprestar livro, assim como eu não gosto de emprestar para as pessoas, eu não gosto de emprestar delas os livros, apesar de que se eu emprestar, com certeza vai ficar bem cuidadinho, eu vou devolver. Oitava pergunta, livro único ou série? Eu gosto muito de uma série, mas desde que ela não descambe no final, né? Tem que ser boa do começo ao fim, mas não sei, acho que tanto faz para mim, eu gosto muito dos dois tipos de livro, gosto muito de série, então não posso falar nada, eu gosto de série, mas tem algumas séries que desanimam, né? Nona pergunta, livraria física ou online? Para passear, óbvio, livraria física é muito legal, elas são lindas as livrarias, o único problema é que elas são muito caras, são absurdamente caras, então, para comprar, meu vez, online, né? Sem comparação. Décima pergunta, livro longo ou curto? Depende, se o livro, se a história for boa, pode ser imenso, eu não me importo, eu gosto muito de livro tijolão, desde que a história me prenda, né? Como, por exemplo, Guerra dos Tronos, Roma, quais outros livros? Eu tenho vários, o Dia D, que é bem legal, é o Rota, 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 Rota 63, não, é aquele do Caco Barcelos, é abusado, abusado também é muito bom, é um livro grande, mas, tanto faz, se for um livro bom, seja ele grande, longo ou curto, eu vou ler. Décima primeira, drama ou ação? Ação, mil vezes ação, eu não gosto muito de drama, eu já sou muito emotiva, então, todo livro de drama, eu acabo chorando. Décima segunda, ler no seu canto ou tomando sol? Tanto faz, para mim, eu leio em qualquer lugar, até mesmo, às vezes, quando eu estou em um lugar de escalada, que o pessoal está escalando, se eu estiver muito cansada para estar escalando, estar escalando é ótimo, se eu estiver muito cansada para escalar, eu fico numa boa, sentada na Petrinha, tomando sol e lendo, me amarro do mesmo jeito, é uma delícia ler em montanha. Décima terceira, chocolate quente, café ou chá? Eu adoro café, mas eu prefiro mil vezes o chocolate quente, sem dúvida. Décima quarta, ler resenha ou decidir por si? Eu só gosto de ler resenha, se eu estiver em dúvida, no livro, ou se eu estiver realmente querendo saber alguma coisa do livro, ou depois que eu já li o livro, saber a opinião dos outros, mas eu gosto muito de decidir por mim mesmo, também, mas acho que tanto faz. Não tenho problema com spoiler, não, não ligo, eu gosto até, às vezes até gosto de alguns spoilers, não tenho esse problema nenhum com spoilers, ok? Então é isso, Tati, valeu pela tag, grande beijo!